E o que me resta é correr Com versos que ainda eu sei que pode salvar vida O tempo trouxe e ainda eu só vim trazer Kanaan chamei de Bumbap Letras da Terra Prometida Talvez eu sobe Trouxeram o hype pra esse movimento Só que eu preferia mais o anonimato Os mano acha que isso era a caminhada Só que chegou agora e já pisou errado Tá ferrado, minha city é só o sagrado Se for pisar aqui então não seja descuidado Acho que eles não tem notado que nosso boot rasgado Tem mais KM enrodado que o carro importado Mas sozinho Suficiente Então será que Golden Sense contrata esse ano Porque o coração tá frio, a mão tá quente Já rimei em todo o pico da cidade do bairro Mas playboy até a pior de pelunca Já desci no submundo, mundo dos mortos vivos Quando voltei, tava mais vivo do que nunca Pra minha mãe e minha mina são todas as rimas A culpa é minha se eles não tiveram nenhuma E por isso você chama ela de cachorra Começa a respeitar tudo se saiu de uma A moda muda, o modo como a palavra Você solta, fala merda até dizer chega e depois pede escolta E mulher não se bate nem com uma peta lá E se encostar vai ter os espinhos de volta Não concordo com o que bandido faz Não concordo com o que polícia faz Uns mata trabalhador que ralou a semana inteira E o outro atira sem saber o nome do rapaz Mal agradecimento é o que pode ser humano E a hipocrisia é graça Tô marretando todo dia, cês queimei a mercadoria E um bom dia não quer nem dar nem de graça Ei, quem fui meio intolerante É esse som cheio de punch com o peso de um avalante Se não tem os sentimentos do artista e coração Não bate com grave, acaba se tornando irrelevante Livro eu indico, indico de quem me livro Livra-me do mal para me permanecer vivo Cativeiro babilônico é o jeito de dar pedrada Pra quem vive a vida inteira e bate de teto de vidro Não vale a pena perder batalha Por causa de ficar puto é coisa de Quem pensa pequeno tenta provar pros outros Que eu sou melhor, às vezes é errado pra mim mesmo Então na moral, tenho visto uns bagulho que é meio imoral Sempre deixei claro que essa daqui que eu mandei Nunca é específica, sempre foi pra geral É que uma fita que tem acontecendo Pura que eu não tenho entendido O humano chega no rap tem nem dois meses Solta quatro com a na pista desse disco que tem inimigo Aí, se você fez isso na letra e não era verdade Tem dois motivos nessa porra aí que te faz de jeito homem Ou você não consegue cantar o que você vive Ou você não faz e não tem coragem de citar o nome